A gente passa um ano correndo atrás da notícia, torcendo para que ela seja sempre boa. Gostamos de fazer com que a telinha ilumine o coração das pessoas. É como se a gente, ao apertar botões, acender luzes e ligar câmeras, desejássemos que a magia da vida se fizesse em tema. E é essa festa da vida que a TV Imperial deseja para todos os roremenses. Feliz Natal e um 2012 cheio de alegrias. Feliz Natal e um 2012 cheio de alegrias.